Onde é rocha e madeira, até eu morrerei Minha mata no carambo, rocha e vida de mulher Quem toca pandeira é homem, quem toca e forma é mulher Quem faz bem ser de estrela, deve ser um canelinho Uma é minha, a outra é sua, a outra é uma coisa Cris a meu Deus, viva meu Deus, camarada Cris a meu mestre, viva meu mestre, camarada Quem me fundou, quem me fundou, camarada E a tatuera, e a tatuera, camarada Foi o meu mestre, foi o meu mestre, camarada Ai, tu me fundou, camarada E a tatuera, e a tatuera, camarada E jantini, 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 camada E jantim cala, e a tatuera, mamada Apoio!